Pois é, são muitos os problemas que a sociedade precisa resolver. São Paulo vive uma das piores estiagens de sua história, com pouco mais de 8% de água no sistema cantareira, um dos principais reservatórios da capital. Hoje, a água do chamado volume morto começou a ser retirada para abastecer quase 9 milhões de pessoas. A captação de água do chamado volume morto do sistema cantareira começou por volta das 11 horas da manhã. Sete bombas foram acionadas na represa Jacareí, em Joanópolis, no interior paulista. O governo não está esperando São Pedro. Nós estamos trabalhando 24 horas com todo o empenho, engenharia, técnica, para garantir o abastecimento da população. O volume morto é a água do fundo dos reservatórios, abaixo do nível das comportas. Para ter acesso a essa parte do reservatório, que tem 400 milhões de metros cúbicos de água, é preciso de bombas flutuantes para elevar o nível útil do cantareira. Ao todo, serão retirados 182 milhões de litros do fundo das represas. Nós passamos a ter hoje, então, 26,4% e o estudo que mostra nós conseguiremos passar o período da estiagem. A qualidade dessa água tem sido questionada, mas ela também vai passar por tratamento. O importante seria o quê? Seria após o tratamento da água, você atingir os padrões de potabilidade que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil. Atingindo esse padrão de potabilidade, de vários parâmetros fisico-químicos da água, você pode utilizar ela de uma forma segura. Nessa quinta-feira, o volume do sistema cantareira caiu para 8,2%, mas um recorde negativo. Nos primeiros 15 dias desse mês, o reservatório perdeu 2,3% da sua capacidade. Isso porque choveu bem abaixo da média para o mês de maio. Desde 17 de março, a Sabesp faz esse serviço emergencial que custou 80 milhões de reais e deve garantir o abastecimento até meados de novembro. Mas o especialista acredita que outras medidas também poderiam ser adotadas. Uma solução adequada seria administrar tanto o uso do volume morto, que é uma reserva, uma situação de emergência, como é o caso agora, e também medidas de eficiência do uso da água, uso racional da água, tanto no lado da demanda do consumidor quanto a própria concessionária. Por exemplo, redução de perdas de água para vazamento nas redes. É uma coisa que a gente sabe que ocorre bastante no Brasil e poderia contribuir para ter mais água potável disponível.